Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui pra mim hoje é domingo e estamos aqui pra mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, deixa seu joinha, seus comentários que ajuda bastante o canal e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Finalizei aqui no mercado, vocês viram que não tinha ninguém, quase ninguém no mercado, gente. Hoje é domingo e aí são 10 da manhã, né? E não tem quase ninguém no mercado, gente. Tava praticamente eu e os funcionários, mas enfim, né? Comprei aí o almoço. Umas coisinhas pra eu fazer no almoço agora que tava sem nada e não tinha feito compra, não tinha ido no mercado pra levantar e correr pra fazer o almoço de domingo, né? Que é nada luxuoso, né? Comprei um peito de frango, né? Que eu gosto de fazer em molho e eu não gosto de frango inteiro, então eu gosto do peito de frango pra fazer ele em molho, né? E batata pra fazer uma maionese e alface, gente. E é isso. Tô indo pra casa agora e domingo que segue, né? Passei aqui no outro mercado, gente, pra comprar uns produtinhos de limpeza e aqui já tem bem mais gente, ó. Aqui já tá cheinho. Domingo, gente, eu tô como? Comprando produto de limpeza. Meu Deus do céu. Todo mundo comprando franguinho assado, costelo assado e eu tô como? Comprando produto de limpeza. Eu achei esse produto aqui, ó. Achei interessante, ele deve ser bem cheirosinho. Vou levar ele. O que eles fazem, gente, ó. Assadinho no domingo, ó. Costelo, ó. Frango. Olha só. O pessoal compra. Pega aqui, passa lá dentro. Também ali dentro tem maionese, batata. Mas hoje eu vim aqui nos produtinhos de limpeza, gente, que eu preciso limpar a casa, né? Fazer o quê, né? Tempo aqui, gente. Dá uma olhada nesse tempo. Vai chover. Eu tenho muita roupa pra lavar. Aí eu encontrei esse sabãozinho, gente, R$14, quase valor de uma caixa de sabão em pó. Mas aí eu já tinha pegado. Aí eu não devolvi, não. Fiquei com ele pra poder experimentar. Pra um produto novo. Agora são 10h25, gente. Eu vou pra casa fazer almoço. Daí eu já vou colocar a roupa pra lavar e vou experimentar esse produto aí que eu comprei. Que eu paguei caro, né? Que não tinha o preço lá na prateleira. Tinha uns preços muito confusos lá dos outros sabão de coco. Enfim, aí passei no caixa, né? Perguntei pra moça quanto que era pra ver. E eu acabei ficando pra mim experimentar. Pra mim ver como que ele é, né? Que dependendo, gente, se o produto for bom mesmo, vale a pena, né? Apesar que é bem pequenininho. Lá em casa não é muita roupa, né? Então... E eu tenho umas roupinhas delicadas de ir pra igreja. Então eu vou estar experimentando esse produto. Depois eu falo pra vocês se ele é bom, se ele é cheirosinho ou não, tá bom? Sobre o produto, eu tive que pôr quase o vidro inteiro na máquina. Ainda mais também ele é bem pequenininho, ó. Bem cheirosinho. E tá aqui batendo. É mais pra roupinha delicada mesmo, gente. Mas como eu quis testar, muito cheiroso. Gostei, viu? Tô sentindo o cheiro daqui, a máquina fechada. E dá pra sentir o cheirinho daqui. Muito bom o cheirinho. Tá aqui batendo. Bem, gente, eu fiz o almoço. E eu vou ter que ir lá na casa da minha sogra levar o almoço pras crianças e pro meu cunhado. Porque minha sogra não passou bem. E tiveram que levar ela com urgência para o hospital. Ela teve uma dor. Ela já é de idade. Já passou por problemas delicados de saúde. E agora ela teve uma dor. E foram levar ela no hospital. Não sei como que ela tá. Não vou gravar pra vocês porque vai ser bem corrido, tá bom? Não vou ter tempo de ficar pegando o celular, enfim, tá? Mas eu vou tá levando almoço lá, né? Pra eles. Porque a minha cunhada, que é mãe da criança que tá lá, tá lá com a minha sogra, né? E o meu cunhado, que é filho da minha sogra, que tá lá também, que ficaram sem almoço, né? Por ser domingo, enfim. Tá tudo fechado e eu vou tá levando almoço pra eles. Mas não vou gravar pra vocês, não. Mas depois eu aviso vocês por aqui como que ela tá. Espero que ela esteja bem, tá bom? E vou ter que ir lá agora, tá? Então, é isso. Bem, gente, aqui já estou no culto à noite. E olha quem veio pro culto, gente. Dá uma aiada nessa barriga, gente. Eles estão te vendo lá no espelho. Vira de ladinho um pouquinho, vira. Olha, gente, o tamanho dessa barriga, gente. Meu Deus. Gente, de quantas semanas você tá? Trinta e nove. Trinta e nove semanas, gente. Um molequinho, você que me acompanha aqui no canal, você viu que a gente fizemos aí o chá de bebê dela, né, Bruna? Sim. E vocês sabem, vocês que me acompanham, sabem que ela é a minha cunhada. A família inteira está no banheiro da igreja, né? E olha só, gente, tá aqui, veio pro culto hoje. Eu não sou parteira, tá bom? Pelo amor de Deus, você guarda esse menino aí. Cris, você faz parte, Cris? Não. Não faz, ela é só esteticista, vai nada, né? Tá aqui, gente. Que vem com muita saúde, né, Bruninho? Tá ansiosa? Bastante. Nós vamos mostrar aqui pro meu povo, seu nenenzinho? Vamos. Você vai deixar? Vou. Aí, gente, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Esqueci um deles. Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Olha só. Então, aqui, tá aqui no forninho por pouco tempo. Já, já tá no braço, né, Bruna? Se Deus quiser. Se Deus quiser, e ele quer. Parece que toda vez que prova ele aqui, parece que ele chumou aqui. Ou não? Hoje ele tá menos ajudado. Só calor. Tá endurecendo a barriga? Olha aqui, tem um pedaço aqui. Cris? Oi. Ai, que cunhada gata que eu tenho, gente. Ela fez a minha sobrancelha, gente. Ela que é a Cris, ó. Que linda. E esse óculos, Cris? Ai, agora eu tô usando pra perto. Ficou chique. Ficou muito bonita. Quando a gente não quer maquiar, né? Só joga o óculos, passa a batom. Eu também. Cris, eu também acho que eu vou ter que usar o óculos também, que eu também tô feia. Minha cunhada, gente. Vai, Bruna. Vai fazer o que você tem que fazer. Vou te deixar em paz. Trinta e nove. Trinta e nove semana? O que você quer fazer? Ué, o médico te vai ir. Ah, que susto. Ai, meu Deus. Quarenta e um. Quarenta e um? É. Quero chegar quarenta e um. Já o calo antes. Trinta e nove. Trinta e nove dois dias. Ficou normal? Normal. Ela tá agoniada. Ela tá agoniada. Mas você tem outros, né? Não? Não. Não, mas você... Ela... Lembra que ela perdeu três dias. É, tem aqui que eu perdi, né, mãe? Vamos ver. Vai dar certo. Eu já disse pra Jeremias, pra ir na casa do oleiro e pra ver como que o oleiro trabalhava no barco. E se alguém já foi remolado no barco, o processo é bastante complicado. Ninguém corta nada não. Né? Você vê o oleiro trabalhando no barco. Então, é bastante... Barrigudinha, gente. É, pode ser assim... Complicado. E é isso, gente. Aparecer por aqui pra finalizar esse vídeo. Olha a chuvinha que está caindo lá fora. Tá pra vocês verem? Chuva. Chovendo aqui. Hoje é segunda-feira. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu aprovei o produtinho que eu comprei, tá bom? Limpa bem a roupa. E a hora que eu recolhi a roupa do varal, gente do céu, não tinha um amassadinho na roupa. Vocês acreditam? É super prático pra passar. Pra você que não gosta de passar roupa, esse produto é ideal. Parece que ele... Ele não precisou... Eu não coloquei amaciante na máquina. Então, ele já deixou a roupa bem macia, tá? Vale a pena pagar um pouquinho mais caro pra um produto que realmente é bom. E é bom mesmo, tá? Paguei 14 e pouquinho naquele vidro pequenininho. Deu pra mim lavar bastante roupa na máquina, tá? Roupas de uso doméstico, tá, gente? Roupa de serviço, como a meu marido é mecânica, eu não testei. Então, eu não posso dizer pra vocês se ele... Se esse produto, ele limpa bem. No caso, meu marido é graxa, né? Então, eu nem lavei a roupa do meu marido. Foram roupas... Roupas de uso doméstico e roupinha de sair, tá? E limpou super bem. Tinha colocado uma toalha de banho. Saiu bem limpinha. Não saiu assim dura. Sabe quando fica assim durinha a toalha? Quando a gente não passa amaciante? Não ficou, gente. Ficou bem macia. Então, ó, produto aprovado, tá bom? Então, se você for comprar e achar aí na sua cidade, aí fica aqui a minha aprovação, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você chegou no meu vídeo hoje, seja muito bem-vindo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de acionar o sininho para que quando eu postar vídeo aqui, o YouTube te avise, tá? Obrigada pela visualização. Deixa seu joinha, seus comentários embaixo, que isso ajuda bastante o canal. Deus abençoe você e sua casa. E até o próximo vídeo. Tchau!